Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitã! Como é que é, pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui Digo, não é? Tem sempre uma tretinha rolando na internet e precisamos sempre do Digo para ver essas tretas, não é? Sua música, Mery, desvaloriza meu K-pop. Quê? Vou ser 100% sincero, não faço ideia sobre que treta é esta. Eu não vi nada relacionado com K-pop nos últimos meses, não, nos últimos meses não mas nas últimas semanas não vi nada então vamos ver, velho vamos ver o que o Digo fala sobre o assunto ele dá certeza que vai introduzir o assunto e tudo mais para eu entender porque eu realmente não sei mas muita gente pediu este vídeo então está aqui, vamos lá, Digo vamos ver qual é a treta da semana já sabem como é que é, vídeo original na descrição deixem like lá, deixem like aqui e inscrevam-se no canal é só carregar num botão quem não é inscrito, deixa um bocado até ali e carrega em inscrever-se vamos, vamos vamos lá, Brasil sua música Mery desvaloriza meu K-pop Digo 3, 2, 1, play opa, falei, então aconteceu um caso engraçado esses dias e... como é que eu vou... calma, calma, calma isto é o vídeo do set já estou encomendado há algum tempo pois às vezes aparecem estes desenhos na minha time desenhos vietnamitas, malditos um caso engraçado esses dias e... como é que eu vou explicar isso? pensa comigo imagina que você fez uma música e que ela foi muito bem por conta disso, você começa a recomendar o que tu fez ao ponto de te colocar no em alta com a sensibilidade, muitas pessoas... olha o reputador ali, mano, orgulho as novas vão conhecer o seu trabalho e junto é isso, né obviamente terão alguns que não vão gostar e na boa o motivo pra isso são vários não tem como... exatamente, exatamente até aí tudo bem tem umas justificativas tão toscas que chega-se engraçado de ler por exemplo, olha isso daqui, ó gente, me escutem deixem dislike nos vídeos pra parar de recomendar pois isso está atrapalhando a nós kpopers nós somos seres humanos também vamos sempre seguir em frente porque nós somos kpopers e valorizamos a verdadeira cultura na real foi bem vergonhoso ler isso daqui mas... caralho, isso foi... meu Deus, ponto pra abraçar tem tanta coisa errada primeiro deixem dislike nos vídeos para parar de recomendar mentira quanto mais dislike mais o vídeo é recomendado não é porque o YouTube soma o número de likes e o número de dislikes e é esse o número que ele valoriza portanto, deixem dislike sim para o vídeo ser mais recomendado ou burras segundo como assim kpop é verdadeira cultura? como assim? isso é um bocado perigoso, velho eu não vou dizer a palavra que está na minha cabeça mas é perigoso isso não precisa falar muita coisa, né só o fato de haver uma tentativa de quebrar a recomendação do vídeo já demonstra que essa pessoa mas vai falhar, Diego vai falhar e o pior é que ela faz isso usando o argumento de valorizamos a verdadeira cultura e essa frase essa frase dela é complicada é muito problemática, velho isso aqui isso não é o único comentário feito mas espera lá as kpopers foram chatear os 7 minutos é isso esse usuário tem difícil, mas tem um pior é engraçado como os meninos do BTS se esforçam e tem todo um trabalho na produção da música mas daí chega esses desenhos merdas e estragam tudo isso é uma desvalorização e... e... é, né claro, claro com certeza é um crime postar um vídeo no YouTube e ele entrar no em alta acima do BTS até porque, né tamo falando da verdadeira cultura e... é ação absoluta além da consciência são eles que estão desvalorizando a música dos outros não é você não mano, vai lá deixar dislike, velho vão todo mundo do mundo devia dar dislike no Rap dos Ouro porque assim com todo mundo dando dislike no Rap dos Ouro é recomendado a 100% não é? portanto, vão lá, velho quer dizer se calhar não se calhar os meninos do 7 não gostam mas que ajuda o vídeo ajuda portanto mano querem dar dislike aqui deixem à vontade bem, esse daí foi um comentário feito num vídeo recente dos 7 minutos e por se tratar de um Rap de Anime ou melhor, né como ela disse desenho de criança a garota ficou extremamente incomodada até porque como ela mesma falou o BTS lançou uma música e esse desenho está na frente deles no em alta e sinceramente isso aconteceu paciência só que se tu for atrás do vídeo que ela menciona cara, a suposta música que o BTS lançou é simplesmente um teaser um vídeo de 30 segundos onde vão passando mais imagens com um tiquinho do que vai ser a próxima música e eu juro pra você que pra fazer isso daqui demora tipo uns 10 minutinhos até digo meu Deus vai ser cancelado pelas K-popers gente se você é K-pop calma vamos lá aquele discurso que eu tenho de ter todos os vídeos de K-pop eu gosto de K-pop tá eu não tenho nada contra K-popers gosto mais de Rap Nerd peço desculpa gosto muito mais de Rap Nerd gosto muito mais de 7 minutos mas também gosto de BTS só not today tuturutu tutututu not today pronto viram eu também gosto vá vá vaza daqui K-pop cada um sabe o tempo e o carinho investido em suas próprias produções exato digo mas não dá pra negar que foi feita da parte dela toda uma desvalorização do trabalho dos caras na defesa de um simples teaser o que não fica só aí porque a garota pede valorizamos a verdadeira cultura aquela parte deve ser criminosa é tão errado nós somos humanos também vamos sempre seguir em frente porque nós somos K-popers e valorizamos a verdadeira cultura que surto mano que surto esta gente não tem pais Deus não eu vou por aí mesmo ah Salvador está indo muito baixo não estou esta gente não tem pais ou das duas uma ou não tem pais ou os pais não têm noção o que elas fazem na internet porque mano é impossível velho como assim não é impossível imaginem imagina você cara pra dizer estas coisas na internet o que é que ia acontecer com você ah mano pessoas darem dislike na tentativa de prejudicar tornando a situação ainda mais sem sentido porque se você se lembrar o motivo por trás desse comentário foi porque ela disse que esse vídeo era uma desvalorização ao trabalho do BTS o que pô na moral ela tentou prejudicar o trabalho de uma produtora independente apenas pra defender um vídeo minúsculo de uma empresa gigante se tu for comparar as visualizações como elas adoram o vídeo do BTS tem 15 milhões de views enquanto o do 7 minutos tem 2 milhões e isso não é surpresa é óbvio que um dos maiores canais do mundo vai ter mais alcance era só uma questão de tempo só que na moral eu fico impressionado em como uma parte da fandom no kpop consegue se reler nada desse jeito pô o vídeo ficou melhor colocado que o BTS por algumas horas e acontece todo mundo tá fazendo seu trabalho mas parece que pra essa galera isso não importa tudo gira em... Cuidadinho e cuidado Salvatore também mano tamo passando os limites neste vídeo este vídeo vai ser privatizado daqui a 2 dias torno do kpop num ponto de idolatria que a garota foi problematizar e fazer campanha de dislike num vídeo que nem sequer citou os caras aí depois quando dá ruim solta um vídeo dizendo que tá sendo atacada por ser arma e por gostar de kpop não velho mentira eu quero reagir eu quero reagir a este vídeo velho era tão bom se eu pudesse mano mas depois leva um strike nos cornos mano ai velho se vitimizando sendo que a explicação é muito simples tu desvalorizou e atacou o trampo de alguém só pra valorizar o que tu defende e ninguém gosta disso nem mesmo a maior parte das pessoas que ouvem kpop só que se nos comentários a situação tava ruim em vídeo isso fica ainda pior mas olha só um detalhe aqui dá pra ver muito bem que é uma criança falando a garota de foda-se já passou do tempo de passar pano pra criança só por ser criança peço desculpa digo na minha opinião é assim não é por ser criança velho esta gente já tentou destruir a vida de várias pessoas não é por ser criança diz ter 16 anos mas na boa eu não acredito não porém o objetivo não é atacar ela e sim comentar sobre as ideias que foram levantadas ok o objetivo não é atacar ela não atacem ela então sendo assim vamos ver logo isso daqui estou me atacando porque eu sou army só porque eu gosto de BTS isso é injusto e o pior de tudo isso é que tem umas umas pessoas que se dizem army mas elas não apoiam elas não ajudam elas não defendem tá aqui ela fala porque ela acha que está recebendo hate eu já expliquei antes que não faz sentido a justificativa que foi apresentada o motivo não é esse não é porque ela é army e gosta de kpop é porque ela fez um comentário infeliz e as pessoas reagiram a isso não fez um comentário infeliz foi muito além de infeliz velho ela disse que ela é a verdadeira cultura mano ela é a verdadeira cultura depois ela comenta que não recebeu apoio da fandom e isso é óbvio ninguém que respeite os outros vai apoiar tua ideia doida o BTS tá na luta entendeu os meninos eles demoraram muito pra isso entendeu vai apoiar tua ideia doida o BTS tá na luta entendeu os meninos eles demoraram muito pra crescer pra eles conquistarem tudo que eles têm hoje e de repente sabe os anime tá dando mais viu do que as músicas dos nossos dos nossos meninos eu acho isso muito injusto porque não é justo eu acho muito injusto porque não é justo você ouviu digo você ouviu também muito injusto porque não é justo eu acho muito injusto porque não é justo digo eu acho isso muito injusto porque não é justo claramente uma frase que será lembrada por gerações enfim isso que ela falou de que os caras batalharam pra chegar até ali pode facilmente ser utilizado com 7 minutos assim como o BTS eles não chegaram do nada e o engraçado é que na sprint que ela coloca onde diz que os animes estão tendo mais viu o vídeo do BTS tá com muito exato não tá não tá tendo mais viu muito mais visualização no nível bem considerável sabe mas pra ela o que importa é o primeiro no em alta eu acho isso muito injusto porque não é justo eu acho que pelo menos deveria aparecer propaganda dos meninos nas músicas de anime então porque isso é mais justo vai tomar um banho porra meu Deus mano consegui sentir o cheiro daqui velho ai agora irritou meu Deus agora não consegui segurar velho puta que pariu vai tomar um banho que hipópera fedorenta porra sebeite mas parece muito sebeite só que não é a grota tá realmente falando sério é com esse comentário que eu acredito que ela seja muito nova porque não fez sentido nenhum e enfim como eu disse no começo do vídeo esse é um caso engraçado não é pra se levar a sério até porque é bem bobinho mas não dá pra negar é impressionante o nível de valorizamos a verdadeira cultura doatria que essas garotas têm e como eu já disse em outros vídeos ao invés de fortalecer isso só desgasta a reputação dessa fenda é ruim justamente por pessoas assim que não vem nada de errado em injusta isso só desgasta a reputação dessa fenda é ruim justamente por pessoas assim que não vem nada de errado em fazer mal aos outros se o objetivo for pelo bem dos sete integrantes de um grupo que tá lá do outro lado do mundo não faz a menor ideia do que tá acontecendo por aqui de qualquer forma por favor não dêem hate a garota não faz sentido repetir o erro que ela mesma diga eu acho que esse é o problema vou dar aqui a minha opinião sabem porque a comunidade de kpopers continua tentando destruir vidas porque ninguém os destrói a eles porque ninguém os destrói a eles cada vez que os kpopers falam uma merda destas os youtubers no geral dizem não dêem hate a garota não dêem hate as kpopers é por isso que eles continuam é por isso que eles continuam se continuarmos com esse papo de não dar hate eles vão continuar eles vão cometer enfim é o meu canal de opinião e eu tô aqui pra dividi-la com vocês estamos juntos obrigado por me ouvir até aqui e abraço abraço este foi foda este foi muito foda 3, 2, 1 é isso aí gente espero que tenham gostado da minha reação mais um vídeo do Digo gente eu gosto de kpop tá eu já disse várias vezes eu adoro kpop inclusive eu visto-me igual a um kpoper porque eu quero ser igual a eles eu sou muito wak army mas é isso gente eu gosto de kpop no geral a música é legal pra mim eu acho a música legal mas mano a fandom eu acho que eu nunca vi uma coisa tão não tenho palavras eu realmente não tenho palavras eu já falei tudo durante o vídeo portanto eu não vou falar mais aqui vídeo original na descrição deixem like lá deixem like aqui inscrevam-se no canal fiquem bem e até a próxima tchau